Olha a pamonha, olha a pamonha, tudo bem? Max Cristiano para o canal Sítio Vila Verde, tudo bem com vocês? Hoje iremos mostrar como é o processo de fazer a tal pamonha É isso mesmo, hoje estou aqui na casa da minha mãe E hoje nós vamos fazer então o processo todinho Desde a parte da colheita, opa, fiquei emocionado Até a parte que realmente vira a pamonha, aquela deliciosa que todo mundo gosta Ok? Se liga aí! Então galera, para fazer a pamonha, colhemos então os milhos verdes no ponto Daquele de milho verde mesmo, que o pessoal gosta de comer ali na praia e tudo mais Esses milhos aqui são orgânicos lá do nosso sítio É uma semente que veio do nosso amigo lá do Haiti Então o processo da pamonha é o seguinte, minha mãe está mostrando aqui Primeiro então mãe, vai falando, abre-se então Abre-se Então a gente abre a espiga de milho Aproveita também essa parte do milho, mãe? Aham, aproveita isso aqui, porque tem que ser assim, ó Para pôr a pamonha aqui dentro, depois de ralada E daí tu fecha ela bem fechadinha Depois do processo Ok, então o primeiro processo, a gente descasca o milho, é isso mãe? Isso, bem descascadinho Tira todos os pelinhos, cabelinhos, ali tem isso Pelinho do milho é bom, né? Vamos lá então E daí tem que ralar Ralar no ralador ou no litigador Então galera, depois de descascar do milho A gente vai para um processo chamado de ralação A gente vai ralar então esse milho verde Num ralador convencional, normal Olha só Rala-se todo esse milho Até ter então essa textura aqui Deixa eu só pegar a manha aqui para mostrar para o pessoal Olha só A manha está começando a criar A criar cor para o negócio aí, viu? Então rala-se o milho Vou dar um pause aqui no vídeo Para depois mostrar o milho ralado Ralado então O milho Ele fica então nessa textura, gente Olha só, o milho verde fica nessa textura A partir de agora, mãe, o que a gente faz? Tem que colocar uma pitadinha de sal Que vai, né? E daí aqui é a quantia de quantas espigas que quiser Né? Quantas pessoas comem bastante Pode encher bastante Daí botar uma colherzinha de sal E daí tem que mexer bem ela Então vamos fazer o processo, mãe Pega uma colherzinha de sal Porque aqui, gente, a gente está fazendo uma porção Para duas espigas Realmente uma pamonha Para mostrar para vocês como é que é feita uma pamonha Sem cortes Negócio bem rápido, prático Porque tem muitas pessoas que não sabem Como faz a tal da pamonha, né? Muitos conhecem por outro nome A gente conhece aqui por Rio Grande do Sul Então a mãe vai colocar ali, ó Uma colherzinha de chá Ok? Nessa quantia, né? Nessa quantia Vai misturar bem isso, mãe? Uhum Então vai misturar bem Misturar bem Olha só Misturado, mãe Agora com o sal Qual que é o próximo passo? Agora tu vê se ela está dando liga, né? Aí, ó Ela está dando liga Essa é a liga da pamonha Isso, mãe? Uhum Agora a gente passa para a... Meu nome, isso aqui é a... Para a folha? Para a folha Agora a gente pega a folha da pamonha, é isso, mãe? Isso, e bota lá E depois faz o tal do banho-maria, é isso? Isso A gente amarra ela Bota Quer que eu explique? Vamos lá, sim, claro Pode mostrar o processo aí, mãe Olha só Aqui tem uma E aqui tem outra Esse é o jeito que os antigos faziam a tal da pamonha, é isso, mãe? Chegavam da roça, ralavam É, mas era bom pegar uma colher grande, eu não peguei E aí coloca aqui, né? Vamos pegar uma pequenininha aqui, vamos fazer duas Aí pega Se a pessoa quer doce, usa açúcar Se ela quer com gostinho de sal, é sal Salgadinha, eu prefiro salgadinha Nossa Então amarra assim, então É Olha só, gente Daí amarra, faz uma... Aqui, mãezinha Aqui eu já deixei Vou deixar E faz uma cordinha aqui com a própria coisa mesmo Amarra bem, amarradinho Faz a próxima para o pessoal ver se Se o pessoal aprendeu em casa aí, mãe Uhum Tá Amarra bem, amarradinho Deixa eu pegar e mostrar para o pessoal aqui E bota a cozinhar numa bacia Numa panela, né? Ferver com água Nós vamos fazer o processo, mãe Então agora Vamos pegar o próximo aqui Fazer mais uma Vamos fazer mais uma Escolhe então a própria palha Do milho Do milho verde, tá? Gente Esse aqui está ruim Ó Tem que ser Como é que a gente sabe se está bom ou está ruim, mãe? Para a gente explicar para as pessoas É uma palha boa, né? Limpinha Palha limpinha E grande, é isso? Isso Ah, tá Aí tu coloca Pega-se duas palhas, então Duas Uma de frente para a outra Uma de frente para a outra E aqui dentro E daí coloca Vem e coloca aqui dentro A pamonha Bem ajeitadinha Lembrando que aqui a gente fez um processo pequeno Só para fazer a demonstração Mas o certo é sempre encher bem, né? Bastante Fazer bem gordinha essas pamonhas, né? Aqui então Dobra-se, pessoal E amarra E amarra então Com pedacinhos de Deixa eu segurar o pamonha aqui Tira-se lasquinhas da própria palha, gente Olha só que fantástico Usa-se a própria palha Faz-se um nozinho Para aumentar o tamanho Olha que fantástico, gente É assim que o povo faz pamonha Aqui no Rio Grande do Sul Aquela pamonha Aquela de raiz As pessoas vinham da roça Ralavam seu milho E aí bota cozinhar em banho-maria Lá na água, né? Vamos lá então Para fazer o processo aí Da pamonha Pessoal, então assim A gente tem que deixar a pamonha Bem fechadinha, tá? Bem fechadinha mesmo Porque ela não pode entrar água dentro Ela não pode encharcar, tá, gente? Ela tem que fazer O processo do cozimento, seria? É, todo Tudo ela no banho-maria Então minha mãe aqui Tá reforçando mais uma vez aqui, ó Tá apertando bem a pamonha, ó Se empolgou que até rasgou o coisinho Então tem que pegar outra ali Mas basicamente é isso, pessoal A gente não pode, ó Vou aproveitar enquanto ela tá amarrando ali, ó A gente não pode Não pode colocar em água fria A água já tem que tá fervendo Pra colocar a pamonha dentro Beleza? Então, pessoal A gente vai fazer dois modos aqui Um amarrando com o próprio É... Componente, né? Vamos dizer assim Do milho A própria folha do milho E outra, se caso você não queira Pra ficar bem amarradinho mesmo Ficar mais firme Você pode estar colocando um cordãozinho Cordãozinho Minha mãe, no caso, aqui Tá usando um cordãozinho de crochê, tá, gente? Ela tá amarrando bem firme Pra não ter perigo de soltar Olha só Então a gente tem duas pamonhas aqui Uma com todos os... Tudo natural E essa amarrada com a... Com a cordinha de crochê, tá bom? Daqui a pouco vamos levar, então, ao fogo Então, pessoal Agora com a água já fervendo Só levantando aquelas burbulinhas Vamos colocar, então, as pamonhas Olha só Então a gente coloca ela no banho-maria Olha que benção É isso mesmo Então lembrando que a gente deve tampar também aqui Tá? E deixar, então, ele fazer esse processo Lembrando só, pessoal Quanto mais pamonha, maior tem que ser a panela Você tem que mergulhar, então, a pamonha na água, beleza? Cerca de quantos minutos, mãe? Mais ou menos? Olha, de 15 a 20 minutos De 15 a 20 minutos Você já tem aquela pamonha maravilhosa prontinha Olha só que benção Então, pessoal A gente deve, então, mergulhar, então As pamonhas na água Quando a água já está, então, fervendo Aproximadamente de 15 a 20 minutos Com a tampa fechadinha Já teremos aquela pamonha, ó Especial Aproximadamente de 15 a 20 minutos Com a tampa fechadinha É Aproximadamente de 15 a 20 minutos